O presbítero Oswaldino com a unção pastoral, pastor dessa igreja E os irmãos, em nome do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus Mas, aqui esta noite eu quero ler uma palavra para os nossos corações No livro de 2ª Reis, no capítulo 6, em versículo 24, que diz a palavra do Senhor assim E sucedeu depois disso que Beedade, o rei da Síria, ajuntou todos os exércitos e subiu e secou Samaria Houve grande fome em Samaria, porque eles que secaram até que se vendeu Uma cabeça de chumento por 80 peças de prata E aguarda parte do cabo de estego, de pomba, por 5 peças de prata E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lembrando, dizendo Acorde-me, ó rei, meu Senhor E ele disse, se o Senhor não te acudir De onde acudiria eu? Da era ou do lagar? Amém, igreja? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Glória a Deus Eu vejo aqui esta noite Louvado seja Deus Na palavra do Senhor, um cuidado Aleluia De Deus Com o seu povo, com as nossas vidas Aleluia Quem estuda a Bíblia Sagrada, irmão, sabe Aleluia Que Israel Ele tinha uma luta Ele tinha um adversário Cabuloso Insistente Porque todas as lutas de Israel A maioria dela Foi com esse rei chamado Rei da Síria A história diz que ele chegava na cidade Aleluia E cercava a cidade Aleluia E queria até mesmo lutar a ordem Para que o povo desocupasse a casa Se você estudar a Bíblia Você vai ver também com Ezequia Aleluia Então, meus queridos e amados irmãos Ele agora Secou a cidade de São Maria Querendo tomar posse Achando que ele tinha direito Achando que Ismael Era um qualquer Que não tinha dono Meus queridos e amados irmãos Tem situação na nossa vida Que o diabo ele vem E quer nos colocar um ponto final Na nossa história Ele quer colocar um ponto final Na vida da nossa família E muitas das vezes Com esta situação Muitas vezes o diabo chega E diz ao nosso ouvido Olha A única maneira O único gêndio agora É entregar os pontos Já não tem mais gêndio para você Acabou dessa vez Não há mais solução Aleluia E observe Meus queridos e amados irmãos Que Ismael Ele estava preso ali Na cidade de São Maria E não era inimigo qualquer Era um rei Aleluia Demoniado Junto com seu exército A cidade A Bíblia diz Que a cidade agora Ficou cercada Por ele e seu exército A história diz Que ninguém poderia Sair para comprar Ninguém poderia Aleluia Sair para vender Ninguém Estavam presos A Bíblia diz Irmão Que eles foram comendo Os alimentos Que havia nas suas casas Dentro da cidade A Bíblia diz Irmãos Que a água Eles foram tomando E ela teve uma hora Que a água acabou A Bíblia diz Que os alimentos Também acabou E agora A fome A Bíblia diz Que deu naquela cidade ali E a história diz Meus queridos e amados irmãos Em Cristo Jesus Que agora As mulheres E o povo Começaram a comer Os seus próprios filhos Diz a história sagrada A Bíblia diz Meus queridos e amados irmãos Que duas mulheres Combinaram E a Bíblia diz Que naquela hora Ela disse Olha Aleluia Hoje nosso Eu mato O meu filho E amanhã Você mata O seu filho Aquelas De uma mulher ali Combinaram Uma com a outra A fome Estava demais E a história Diz que é uma De sério Então tá bom Tá combinado Hoje eu como O meu filho E amanhã Você mata O seu Para nós Almoçar Jantar Aleluia Fazemos um churrasco No próprio filho Agora veja O seu irmão Eu entendo Esta palavra Aqui esta noite Aleluia O diabo agora Meu ser Ele seca O povo de Deus Aleluia E vem agora O espírito Maligno E a mostrando Ele quer mostrar Para nós Outra solução Satânica também Que poderemos sair Da presença Do Senhor Mas eu quero dizer Nesta noite Para Satanás E todo O seu exército Que nós Vamos servir A um Deus Que fez o céu E a terra Um Deus De guerra Um Deus De peleja Aleluia E que nós Não vamos Se curvar Diante da dificuldade Diante das lutas Porque o nosso Deus Ele cuida Do seu povo Em todos os sentidos Meus amados irmãos A minha Bíblia diz A vossa Bíblia diz Aleluia Que assim Aquelas duas mulheres Feia Aleluia Mataram aquela criança Almoçaram Comeram aquela criança A Bíblia diz Meus amados irmãos Que no dia seguinte Era o dia Daquela outra mulher Agora pegar o seu filho Aleluia E matar Para comer A minha Bíblia diz Irmão Que naquela hora Meus queridos Amados irmãos A Bíblia diz Que uma daquela mulher Irmão E ela se recusou A matar o seu filho A minha Bíblia diz Meus amados irmãos Aleluia Que aquela mulher Ficou desesperada Porque ela já tinha Comido O seu filho Junto com aquela outra E a outra se recusou A história diz Que estava ali Em uma comida Entre aquelas duas mulheres Aleluia A Neua Vamos matar o seu filho Você não comeu a Neua Vamos matar agora o seu Aquela mulher do Sinau O meu filho A Bíblia diz Que naquela hora Quem ia passando Por ali A história diz Que o rei da cidade Irmão Ele ia passando Diz as escrituras Aleluia Que uma daquelas mulheres Disse rei Aleluia Minha cópia Resolva essa situação Aleluia A Bíblia diz Que agora Aquela mulher Irmão Aleluia Cremou para o rei O rei olhando Para ela Disse De onde poderia Codir você O que é que eu posso Fazer por você A Bíblia diz Que aquela mulher Contou a história Para o rei E quando aquela mulher Contou a história Para o rei A Bíblia diz Que o rei Ficou desesperado Agora O rei Viu que a situação Era muito séria E o rei Não poderia Reserver o problema Mas veja só O que o rei Agora ia fazer Para apresentar Para o povo Quem era o culpado Aleluia 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 A Bíblia diz Que o rei Moaz com a sua gesta E a Bíblia diz Que ele sai dali Para o seu palácio Aleluia Ele tem que apresentar Ao povo Quem era o culpado Da situação E isto caiu em quem? Isto caiu agora No profeta Aleluia No homem De ter chamado Eliseu A Bíblia diz Que o rei Agora chama Um dos seus homens E diz Olha Vale agora Onde está O profeta Eliseu Esta fome aqui É a culpa dele Não é de outra pessoa A não ser dele Meus amados irmãos Em Cristo Jesus Aleluia Aleluia É nesta hora Que muita gente Lembra de Deus É nesta hora Que muita gente Lembra do Senhor Aleluia Naquele momento difícil Eu quero dizer Que esta noite Como diz a palavra Aleluia Aquele que não Vem para Deus Com amor Aleluia Mas ele vem Com a dor Mas tem que vir Aleluia Tem que lembrar Que Deus está Todo acima De todos os teus Aleluia A Bíblia diz A Bíblia diz Que aquele homem Agora irmão Do rei Vai até o profeta Eliseu Eliseu chega Para ele E o seu gel Acreditou que o Jesus E diz Olha Jesus Vem aí agora O homem do rei E ele vem com o mau pensamento E por a ele A Bíblia diz Que quando chegou Aquele homem do rei Aquele general Na porta de Eliseu A Bíblia diz Que Eliseu Ele pergunta Ele conta a história A Bíblia diz Que Eliseu Olha amanhã Vai ter comida Na porta de São Maria A troco de bolo A troco de banana De graça Diz a Bíblia irmão Aleluia E todo mundo vai comer Agora veja só você A Bíblia diz Que naquela hora ali Aquele homem Não rejeita O general do rei Diz Ah De nada Isso não pode acontecer Ainda que Deus Abrisse janela no céu Isso não pode acontecer Eu quero dizer Pra você que estou aqui Esta noite É melhor crer Na tua prosperidade